Olá pessoal, aqui é o Marcel Cabin. Nesta aula de Inkscape eu vou dar uma dica sobre como usar melhor o Inkscape com a cortadora laser. Um dos desafios do Inkscape com a cortadora laser é você preparar adequadamente o arquivo no formato correto. Uma das dicas é se você tem logomarcas de algumas empresas, é bacana você deixar um arquivo separado para você ter sempre os arquivos de logomarcas que você vier a trabalhar. Aqui tem uma logomarca da Confid Education e note que eu trouxe e importei esse arquivo. Eu já converti aqui ele em linha e aqui tem um da Villa Maker também. Eu importei o arquivo. Eu vou mostrar como que a gente importa um arquivo aqui no Inkscape. Você escolhe na opção arquivo importar e você localiza o arquivo desejado. Então vamos lá. Estava aqui na minha pastinha de origami, olha que bacana. Então vou buscar aqui, Confid Education, Marketing, Logos. Então eu pego Education branco. Então quando você importa, ele vai trazer logicamente no formato de imagem. Está aqui. Formato de imagem. Opa! Uma dica, segura o Ctrl para ele diminuir proporcionalmente. Deixa eu deixar o da Villa Maker aqui um pouco de lado. Então como é que eu faço para tirar as linhas desse arquivo? Você deve escolher a opção Caminho, Rasterizar Bitmap. E aqui você tem várias opções. Deixa eu puxar aqui um pouco para o lado. Aqui você tem o Brightness. Então aqui ele mostra como ele vai utilizar o brilho para identificar as bordas. Você tem a detecção de bordas. Você tem pela quantidade de cores. Então tem várias opções aqui. Eu vou mostrar algumas delas. Então eu posso fazer detecção de bordas. Então ele vai ler o arquivo. E olha só, ele detecta as bordas. Essa é uma alternativa. Outra alternativa é a quantidade de cores. Aí o comportamento vai ser um pouco diferente. Vamos ver o que ele fez lá agora. Então ele tirou pelas cores. Então ele identificou pela quantidade de cores. Então tem que fazer alguns testes, pessoal. Fica a dica aqui para vocês fazerem os testes. Mas um dos problemas que eu tenho nesse tipo de... Deixa eu fechar aqui a janela. Nesse tipo de opção, é que aqui eu não tenho necessariamente um vetor. Ele fez um caminho. Ele identificou as bordas e tentou fazer o melhor possível. Mas logicamente nunca vai ficar perfeito. Como vocês podem notar, quando a gente dá esse zoom aqui, vocês percebem que ele não está tão perfeito como a logomarca original. Então, uma das dicas para a gente fazer essa conversão seria realmente remontar o logo se você tiver paciência. Mas com certeza vai ficar mais eficiente. Vai ficar mais rápido na cortadora laser. Então a ferramenta que a gente utilizaria é a caneta Bézier. Bézier, não sei como pronuncia. Então vou dar um zoom aqui. Olha o trabalho que dá. Eu teria que identificar aqui a pontinha do triângulo. Aí eu clico na outra pontinha, clico nessa outra pontinha e clico duas vezes. Pronto. Ah, tem um probleminha aqui. Deixa eu dar um CTRL Z. Foi até interessante acontecer. Aqui nessa caneta Bézier, opa, eu tinha feito anteriormente e coloquei como elipse. Eu tenho que colocar como nenhum, senão ele vai ficar aquele efeito esquisito. Então vamos lá de novo. Vai até bom acontecer para vocês perceberem as opções que eu tenho dessa caneta. Clica duas vezes. Pronto. Então, se eu fosse fazer, remontar esse logo, o ideal seria você fazer dessa forma e depois fazer CTRL D, duplicar. E aí você vai reduzindo. Se você clicar no Shift, ele evita esse... Olha só. Eu estou tentando reduzir. E ele não dá muita... Ele fica dando uns efeitos aqui esquisitos. Então, se você segurar no Shift, ele te dá essa opção aqui. Olha só. Estou segurando no CTRL. Agora, se eu segurar no Shift, ele vai proporcional e fica mais fácil eu fazer o retângulo de dentro. Márcio, mas e agora? Como é que eu faço esses outros retângulos aqui? Vou pegar aqui o maior, fazer um CTRL D. Como é que eu faço esse retângulo? Eu posso girar esse elemento, clicando nele. Mas, claramente, eu não vou conseguir encaixar esse retângulo aqui. E olha só. Ele tenta sempre colar aqui. Isso daqui é um probleminha que eu resolvo segurando o Shift. Porque o Shift, ele para de colar ele aqui. Márcio, como é que eu faço para editar agora? Você pode clicar na edição de pontos. E agora, eu posso puxar. Quando eu clico nesta opção Editor de Nois, eu consigo ajustar os nós no caminho desejado. Deixa eu ampliar aqui também. Facilita um pouco. Então, aqui eu consigo ajustar. Opa! Na edição de nós, eu consigo puxar esse nó para cá. Segura o CTRL. Muito importante essa dica, pessoal. Você segura o CTRL aqui e eu consigo ajustar isso aqui. CTRL e SHIFT também. Não é tão fácil, não, como a gente pode notar aqui. Prontinho. Então, notem que vai dar um trabalhão fazer isso aqui. Agora, só para finalizar, eu quero mostrar um que é mais fácil. O da Villa Maker é mais fácil, porque ele é mais regular. Então, basta eu recriar esse logo, montando dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pronto. Então, olha só. Vou remontar esse logo da Villa Maker. Olha que ficou aqui um pouquinho torto aqui em cima. Então, você clica na edição de nós e você ajusta esse nó. Gente, qual a vantagem de eu utilizar essa forma e recriar o logo? Porque se eu tiver que tirar as bordas do Villa Maker e depois mandar imprimir e cortar na impressora laser, na cortadora laser, ele é menos eficiente do que essa opção, porque essa opção é um vetor e ele vai caminhar sobre esse vetor e cortar de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Então, fica essa dica para quem utiliza a cortadora laser e precisa importar arquivos, logomartas e imagens. Dá trabalho, mas realmente você refazer as imagens vai ser mais eficiente do que você usar, simplesmente rasterizar aqui o bitmap. Um abraço e até a próxima aula.